Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar pintando o kit de maternidade, tá? Ele vai ser branquinho porque depois nós vamos começar a revestir com tecido. Então, vocês agora vão poder acompanhar aí o passo a passo dessa pintura. Eu utilizo a pistola pulverizadora para pintar e vocês vão poder aí acompanhar. Por isso, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e acompanhe a videoaula de hoje. Eu já estou com a tinta diluída aqui na minha pistola pulverizadora. Para você que ainda não sabe diluir a tinta, nós temos videoaula aqui ensinando tudo em ML, ok? Então, vocês vão poder ver essa videoaula assim que acabar essa aqui, porque eu vou deixar a descrição, o link aí na descrição, tá certo, pessoal? Então, vamos começar a pintar. Vamos começar aqui pelo potinho. O potinho, ele tem que sempre ter mais cuidado para não dar excesso, porque ele é fininho, vocês estão vendo? Então, tem que ter muito cuidado na hora de pintar o potinho, tá? Vai pintando aos poucos, girando. Olha, como vocês podem ver, eu pintei, ainda não está bem branquinho por dentro, mas não tem problema, porque depois nós vamos passar a segunda camada de tinta branca, tá? Eu sempre pinto três lados, né? E deixo um sem pintar, por quê? Porque eu vou ter que colocar isso aqui no sol daqui a pouco para secar. Então, por isso que eu só pintei três lados. Bom, pessoal, pintei aqui os potinhos, como vocês puderam ver, agora eu vou colocar no sol para secar. Agora está muito quente, é uma e meia da tarde, então vai secar super rápido, porque realmente hoje o dia está aquele sol bem forte. Então, vou colocar eles para secar e dar continuidade aí na pintura. Pode colocar no sol pleno, não tem problema, é até bom, porque do jeito que está quente vai secar super rápido. Agora vamos iniciar a pintura da bandeja. O que é muito importante, assim, vocês prestarem atenção é que quando se está pintando com a pistola pulverizadora, vocês não podem ficar muito tempo mirando em um lugar só, sempre fazendo esse movimento, porque senão dá excesso, ok? Aí vai ficar aquela pintura feia com excesso. E, gente, eu não sei se a minha voz está estranha ou não, mas eu estou usando máscara, né? Porque eu estou pintando por causa da névoa. Então, se de repente minha voz estiver um pouco diferente é por isso, tá? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caso não esteja ficando, aí tem que dar um pouquinho mais, pintar um pouquinho mais, tá? E aí, girando. É sempre bom ter uma superfície como essa aqui, a qual eu estou usando. Isso aqui é um varal, aqueles varal que a gente, que é dona de casa, utiliza para colocar roupa, né? Esses varal que fica de pé. Aí eu coloquei dois papelões e pronto. Já facilita bastante para a gente ter essa superfície reta para conseguir pintar bem. E aí 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 Bom, pessoal, como vocês estão vendo, quando a gente já está com a tinta diluída, a tinta está no ponto certinho, é fácil pintar com a pistola pulverizadora, vocês estão vendo? Não tem segredo nenhum. Muitas pessoas perguntam para mim, ah, Elane, mas eu acho que com o pincel economiza mais. Sim, pintando com o pincel economiza mais, porém, demora mais o trabalho e não dá a mesma cobertura, no caso, comparando uma pintura com a outra. Tá certo, pessoal? Então, com a pistola pulverizadora, gasta-se mais tinta, porém, o acabamento é outro nível, tá? Já terminamos a pintura, pelo menos, da primeira parte. Depois, nós temos os outros lados para pintar, vamos lixar, passar a segunda de mão, mas, por enquanto, agora, nós temos que deixar ele aqui no sol. Mas, como está muito quente, muito calor, eu creio que em menos de dez minutos vai estar tudo sequinho. As peças secaram, já coloquei aqui novamente para pintar, coloquei todas as partes que ainda faltam, né, para pintar, já para cima. Assim, facilita e eu consigo pintar tudo de uma vez só, como vocês vão ver agora. Música 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 Agora que o kit, ele já está todo seco, eu estou aqui com a minha lixa. É uma lixa própria para madeira, tá? Numeração 220. Deixa eu cortar aqui um pedaço. Por quê? Agora nós temos que começar a lixar, mas é uma, assim, é uma camada bem de leve com a lixa. Por quê? O kit, ele está bem lisinho. E aqui, ele vai ser todo revestido no tecido. Então, não precisa ficar lixando, lixando a vida inteira, ok? Pessoal, é uma lixadinha de leve mesmo. Ó, é só para tirar um pouco da aspereza, né, para ficar mais lisinho, para na hora que nós viermos revestindo com o tecido, para ficar bem bonito. Música Não tem segredo. Passa, depois passa a mão, assim, para ver se está lisinho. Música É bem pouquinho mesmo. É mais por uma questão de capricho, assim, para que depois as nossas peças, elas fiquem com acabamento bem bonito e diferenciado. Porque quando se trata de um kit em pintura, aí a gente tem que ficar lixando bem mais. Agora, esse aqui, ele vai ser revestido em tecido, né? Então, não precisa tanto. A mesma coisa, dentro. Passa em todos os lados, né? Para ficar lisinho. E é isso que eu vou ter que ficar fazendo aqui em todas as peças. Ó, esse aqui eu já acabei. Já está lisinho, está bonito, perfeito. Então, agora eu tenho que fazer a mesma coisa em todas as peças. Dá uma leve lixadinha, para depois vir passando aí a segunda e última de mão. Porque depois disso é secar e já começar a revestir. Eu terminei de lixar todas as peças. E agora eu vou começar a passar a segunda de mão em todas elas, tá? Então, o que que acontece? Todo o processo, ele se repete. Do mesmo jeito que vocês viram até aqui, vai ser a mesma coisa para a segunda de mão. Então, eu nem vou estar filmando para não ficar cansativo, ok, pessoal? Vou só mostrar como eu faço a segunda de mão do potinho. Porque o potinho, ele é um pouquinho mais enjoado por ser fininho. E depois é tudo igual, tá? Quando nós estamos pintando o potinho, vai pintando aos poucos e tentando chegar até lá no fundo, para pegar a tinta mesmo, até lá no fundinho. Por isso que a sua tinta, ela tem que estar diluída certinha. Porque se ela tiver rala, vai dar excesso aí, vai ficar terrível a pintura. Música 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 O importante é ir pintando aos poucos, tira, vira de um lado, vira do outro, assim não vai dar excesso e a sua pintura vai ficar bem bonita. Pronto, finalizei a segunda demão, tudo exatamente como eu mostrei para vocês na primeira demão, porque hoje precisamos deixar o kit secar e secar bem sequinho mesmo. Então vou ficando por aqui, pessoal, um beijo grande para todos vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula, tchau!